Quanto é que você falou que é um desse aqui? 50 contas esse Master System, mano. 10 contas o Memory Card, gente. Um álbum do Cavaleiro do Zodíaco aqui de figurinhas antigas, ó. Outro avião na feira do rolo, fi. Os de origem duvidosa não aparecem não, mano. Existiu uma nota de 10 reais de plástico, pai. Toca tape, ó. 50 contas aqui, ó. Só de raiva. São 6 horas da manhã. Bora lá pra uma das maiores feiras do rolo aqui do Rio de Janeiro. A Praça 15. Ô, borracha, ó. Esse aqui é diferenciado no rolê, mano. Caralho. Quanto que é um desse aqui, pai? Quanto é um desse? Quanto tá? 70. 70 contas? Com o nutchoke funcionando. E até o nutchoke dele é diferente, ó. É. É próprio dele mesmo. Ele é de algum jogo específico? Não, cara. Eu testei lá no meu Wii. O meu Wii é aquele vermelho do Mario, 25 anos. Funcionou de boa. Funciona de boa. Não, só o de baixo. Esse aqui, ó. Funciona de boa. Olha que da hora, gente. Um monte de cartuchinho aqui. Sincronizou direitinho, ó. A calibragem dele é boa no octavo. Outra coisinha aqui. É o diferencial. Tem umas roupas aqui, ó. Olha aí, rapaziada, ó. Galera, vou mostrar pra vocês aqui uma pesquisa aqui, ó. Quanto que custa uns videogames populares aqui no Rio de Janeiro, aqui, ó. Estamos aqui na praça aqui. Praça 15 aqui, ó. O bavio já tá lotado de gente, né? Amanhecendo aqui. E olha só, ó. Quanto que custa aqui alguns consoles aqui. Ó, o Master System 3. Esse aqui tá só tem uns 150 reais. Vai com dois controles ali, ó. Ali tem um Dynavision. O salvo, alô, Regialdo. 250 reais. Aí a gente vê aqui, ó. Um Master System. Poxa, 50 contas esse Master System, mano. Tá barato, hein, velho. Ixi, mas também... Ah, não. É 150. É 100, o Master, mais 50 o controle. Eu vi só o controle, 50. Ali um Nesbaby, 150. Tem um outro Nesbaby aqui também, 150. Aí tem uns cartuchinhos, né? Aí cartuchinhos é o limite. Cada um varia... Cada jogo é um preço. Tem umas fitinhas de Mega tudo paralela. Aqui o rapaz falou que é 30 contas cada uma. Aqui um Meguinho, 3. Sai nos 100 reais, ó. O que é isso aqui? 80 contas? O que é isso aqui? Isso aqui eu não sei o que é isso aqui. Isso aqui é Nintendo, hein, mano. Isso aqui é Nintendo. Isso aqui é uma fonte de Nintendo. Só que eu não sei do que é isso aqui, não. Olha aí, gente. Ó, 10 contas o Memory Card aqui do Playstation 2. Tem um outro controle ali, aquele ali é USB. E aqui uma parte de controle aqui, um up de 20, 30 contas aqui. Aqueles de Play 2 de origem duvidosa. Nós estamos aqui, ó, na Feira do Rolo do Rio de Janeiro, pai. Vamos que vamos aí nessa alegria. Vamos ver o que a gente acha aí, ó. Olha aí, borracha. Achamos aqui um álbum do Cavaleiro do Zodíaco aqui de figurinhas antigas, ó. Esse aqui é legal. A moça tá pedindo 100 reais e ele tá completo. Vou mostrar pra vocês aqui algumas figurinhas. Esse aqui, aparentemente, eu não sei informar se esse aqui é do ano de 1996, 95, mas tá completo. Esse aqui era de um colecionador e tem todas as figurinhas bem completas. Acho que 100 reais é um valor bem justo. E quem é fã dos Cavaleiros do Zodíaco, né, mano? Essas figurinhas aqui, essas figurinhas eu não acho, né? Ainda pegar um álbum completo nessa oportunidade. Tem dois ali, acho que deve ter até mais, né? Vou pegar esse outro aqui pra vocês verem, ó. Cavaleiros do Zodíaco, Livro e Ilustrado 2, ó. Vem aqui com os adesivos, né? E aí tem as figurinhas aqui, né? Pela qualidade das figurinhas, eu acredito que seja de 1995, 96, aqui do Brasil. Deixa eu ver se tem alguma empresa aqui que não tem Bandai, não tem Bandai, não tem nada. Não tem aqui. Ah, não, esse aqui é de 2005, ó. Tá marcado aqui, ó. Só os idiotas perguntam. Então tá aí, ó. Emoções fortes podemos sentir, ó. Olha aí, borracha. Acabamos de fazer aquela pausa aqui, ó. Pra comer o lanchinho. Confia, borracha. Se você que é novo no canal, já se inscreve pra dar essa força, ó. Bora lá, vamos botar nessa vida em perigo, ó. 30 contos, só de raiva. Os controlezinhos, Kinect. É, saiu essa aqui, ó. Tá só sem o direcionalzinho. Olha o notebook. Quantos é o notebook desse seu? 200 contos. Da Lenovo. As camisetas. Olha essa, Simone, hoje tem gol do Gabigol. Ai, caralho. Aqui, olha as faquinhas. Da hora, ó. Show de bola. Borracha, se você é novo aqui no canal, já vou pedir pra você se inscrever, deixar o seu like. Que a gente tá aqui na Praça 15, aqui no Rio de Janeiro, que o canal do colecionador tá voando, pai. Igual aquelas oportunidades lá em cima que a gente fica mostrando aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês uma das banquinhas de videogame aqui, ó. Pega a visão aqui. Tem muita coisinha de videogame. Tem algumas coisinhas aqui. Tem coisas ali. Vou mostrar desse lado aqui, ó. Tem uns action figures aqui. É da família dinossauro aqui. Tem uns negócios aqui, ó. Eu nem sei o que que é. Mas é diferenciado no rolema. Pega aqui, ó. O Master Universe Classic. Aí tem alguns bonecos aqui. Tá um calorzão da pecha. Mano, eu não vou conseguir falar o nome desse cara aqui, mano. É Dr. Octopulus. Octopulus. Ah, mano. Não sei falar o nome dele, não. Mas escreve pra mim o nome dele no comentário. Ele é o personagem do Homem-Aranha ali. O bagulho é bonito, hein, mano. O acabamento. Show de bola. Aí tem uns bonequinhos. Cartuchinho de Mega tá tendo, pai. Tem um monte, ó. De Mega, de Master. Aqui é a maioria de Master. Tem uns de Game Boy. Um Cavaleiro do Zodíaco ali. Que legal, ó. Aí vem aqui, ó. O Panil Super Mario 3DS, viu? Tem 20 anos, você acha, viu? Aqui é o seguinte, ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Outro avião na Feira do Rolo, fi. Mas não para de passar avião aqui, fi. As oportunidades estão voando borracha. Na Praça 15, inclusive, esse avião é o mesmo daquele lá de São Paulo, pai. Confia. Vamos mostrar aqui pra galera? Olha que legal aqui, ó. Os Playstation aqui. Ó, o Nintendo 64, 250. Joguinhos de Play. Não dá pra mostrar tudo, né, mano? Mas tem muita variedade aqui também. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Joguinhos de Wii U. Eu acho que esses aqui eu tenho todos. Pra quem não sabe, eu tô em busca do FUN7 do Wii U. Né? Eu já tenho 100 jogos. Faltam 67 pra completar o FUN7 americano. Né? Tamo nessa luta. Esse Play 2, seu, tá saindo quanto, pai? 250 tirado. 250. É o mesmo preço do 64, ó. 250, destravado. 3 anos de garantia. E... Só emoção, pai. E aí, Carlos? O Carlos pesquisando aqui, ó. Que bom que a gente já faz a pesquisa, ó. Ele já puxa ali no aplicativo ali do Google, ali, ó. Esse aí é diferenciado, ó. Não apareceu na pesquisa, não, hein? É que só aparecem os originais. Ah, é só os originais, ó. Os de origem duvidosa não aparecem, não, mano. Os caras que jogam 30, eu não vou fazer um dentinho. Tá certo, ó. E aí, gente? 70 contos, vocês acham que vale a pena? E esse eu nunca vi. Esse modelo é bonito, hein, mano? Os caras tá de sempre um pouco no mercado rico. O Carlos tá aqui na caçada aqui. Não consegui encontrar, mano. Mas pelo... Pelo grau de raridade, deve valer os 70, tranquilo. Ó, esse Master System aqui, tá saindo 150 reais. Ali, os controles de Playstation 4. Confia, pai, ó. 30 contos cada um, ó. Aí, se tá funcionando ou não, é estar de nervo, né, mano? Mas... Garantia deve ser 3 anos, né? Vou chegar nesse 64 aí. Essa fonte aqui é de quê? É de Game Boy. É Game Boy? É o Game Boy, é o... É, eu vi Nintendo aqui, mas não sabia me identificar. É a primeira vez que eu vejo um iPhone de Game Boy. Esse 64 também é seu? É até sem preço aqui, né? Olha, o 64 ali. Você não sabe quanto tá, não, né? Tem um Xbox 360 ali, um Nintendo 64. Vou mostrar aqui uns outros negocinhos aqui, ó. Ô, Carlos, eu tô querendo uma régua dessa da Sega, mano. Você não consegue, não? Régua dessa com a Sega? É, tem uma, existe uma da Sega, mano. Não sei, você acha que eu vou cuidar? Não, não sei. Não, tô, 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 tô. Agora que você me fala o que tinha, tá foi errado. Vixe, é sujo, mano. Ah, gente, vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem mais aqui uns CDzinhos aqui, olha que da hora. Show de bola, tem uns HQ, tem uns livros aqui. Olha, moeda tá tendo, ó. Xiii, mano, moeda tá tendo, não é pouco, não. Olha que da hora. Essa geração nova aí que não tá preparada pra essa conversa, existe uma nota de R$10,00 de plástico, pai. É, mano. Agora moeda aqui, ó. Mano, tá lotado de moeda aqui, mano. Quem é colecionador de moeda. Inclusive, eu já fui colecionador de moeda já no rolê, já. Colecionei cédula, moeda. Cédula nem tanto. Bom dia, patrão. Mostrando pra rapaziada aqui. Cadê o Carlos? O Carlos já tá lá na frente, ó. Já sumiu já no rolê aqui, ó. Olha, tem uns livros aqui. Show de bola. Olha aí, rapaziada, ó. Aqui tá mais light aqui pra filmar aqui. Tem uns reloginho. Uns brinquedos, uns Lego aqui. Olha que da hora. Show de bola, mano. Show de bola. 64. Quanto tá saindo o seu 64, pai? 70 mil reais lá, cara. 70 conto. Não tem não. Olha o preto esse aqui. 70 conto. E aquele videogamezinho ali, aqueles Pornitendozinhos? Ali eu vou te ver com o podão dele agora. Aí tá com problema aquele lá? Eu sei com o podão. Funciona, mas tem que arrumar aquele, né? Entendeu? Eu não quero com o podão, os controles. Eu não vou ver com o podão, não, porque... Onde ele é o seguinte. Tá vendo esse carregador? Esse bagulho de carregador aqui? Certo. Tava solto aqui dentro. Eu abri. Tá aberto? Eu abri pra mostrar. Ele tava solto. Tem que botar... É igual de celular. É igual de celular. É igualzinho, mano. É igual de celular. É igual de celular aqui. O cara que mexe em celular, mexe no seu aí. O cara bota... Olha que dora, gente. Deixa eu botar uma pecinha desse aqui, dá uma solda aqui, ó. Ah, tá. Dá uma solda aqui, pronto. O meu nome dele é esse o problema. Eu até abri e deixei aberto pra mostrar. Tá, deixa eu ver. Pra seguir. 30 meia ré de leva. O meu nome dele é isso aí. Olha aí, gente. 30 conto. O cara que ele vai me dar... Quanto é que você falou que é um desse aqui? 30. 30 conto? Vai, vai. Fiz dois controles. Olha, gente. 30 conto aqui, ó. Oportunidade na feira. É. Funciona, mas tem que arrumar, ó. É, só botar uma coisa de soldado. É, tem que soldar o negócio dele aqui, ó. É diferente de celular, fala pra ele. É diferenciado esse aqui, mano. Tem que botar um aí e soldar e pronto. Foi só. Olha, mano. Esse é diferenciado no rolê, mano. Tá certo, mano. 30 é 10 reais. Vai com dois controles. Os dois controles. E isso aqui, ó. Esse toca tape aí. 50. 50 conto? Tudo se chamando. Ai, gente. É um toca tape. 50 conto aqui, ó. Só de raiva. Esse aqui tá 100% funcionando. Esse aqui não precisa arrumar nada. Não. Não. Tá certo. O microfone tá tudo aí. Tem fita ali do Roberto Carlos. É, não. Tem até um microfone aqui. Diferenciado esse aqui, ó. Fita não. Microfonezinho, fita. Fita aqui do rei aqui, Roberto. Olha o rei. Ó, rei Roberto Carlos aí. Tá certo, mano. Show de bola, mano. Obrigado, patrão. Deus abençoe. Até 40 eu vou embora. Até 40 eu vou embora. Valeu, meu querido. Deus abençoe a nós. Vou mandando um salve para todos os membros 1, 2 e 3 e os apoiadores com o Pix dessa semana. Essa semana ninguém ajudou ainda, mas você pode ser o primeiro. Vou deixar na tela os últimos vídeos de Feira do Rolo que estão bombando aqui no canal do colecionador. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. E aí Vamos lá.